Pelo menos não tá tampando meus olhos. Pelo menos não tá tampando meus olhos. Prec Kantai. Desculpa! Pega p soda. ah é nóis has é es é é é Eu vou fazer isso, cara! Tchau! Eu vou fazer isso! Eu vou fazer isso, cara! Eu vou fazer isso! Eu vou fazer isso!